Partizão, que salva o Partizão! Argonhemos, que não deixamos o Senhor! E vai ganhar! Partizão, que salva o Partizão! Partizão, que salva o Partizão! E vai ganhar! Partizão, que salva o Partizão! Partizão, que salva o Partizão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL